Eu sou de Sorocaba, nasci em Sorocaba, mas minha família é de gaúchos. Meu pai foi para Sorocaba e tem a relação muito próxima a Sorocaba com o Rio Grande do Sul pela tradição das tropas. Sorocaba foi uma das cidades mais importantes do Brasil, porque ela centralizava aquilo que era o transporte do Brasil na época do Brasil colonial, as feiras de moares, as tropas de mulas, que era o que fazia o transporte de tudo pelo Brasil afora e os tropeiros foram figuras bem importantes. Então essa relação de Sorocaba com o Rio Grande permanece. Meu pai foi, na década de 40, para Sorocaba montar a loja Renner, era comerciante, a Renner do Sul. Estava se expandindo pelo Brasil, meu pai, minha mãe professora foi para lá, trouxe meu irmão mais velho que é gaúcho e os outros seis irmãos, nós nascemos em Sorocaba e nos criamos lá. Eu estudei em escola pública, sempre, fiz faculdade na época da ditadura, que não tinha muita, muita não, não tinha atividade política nem nada em Itu, eu lembro que tinha muitos alunos do quartel de Itu, que estudavam junto conosco. Hoje eu percebo que eu acho que o povo do quartel de Itu, que eles ficavam alguns semestres na escola e depois eles sumiam. eu acho que eles estavam na faculdade junto com a gente até para fiscalizar. Então não tive atuação política até a faculdade. Meu irmão, meu irmão mais velho que é médico, sim. Até meu pai, eu lembro que catou ele na porta quando ele estava indo para o congresso de Ibiúna. Meu pai ficou sabendo, era comerciante, bem informado que ia ter problemas em Ibiúna, não deixou meu irmão ir. Estava pronto com a malinha, voltou para trás, tranquilo, em casa não deixou ele em Ibiúna. Mas não tinha muito debate político. Você fez que curso? Em Itu eu sou formada em Biologia. Hoje, depois eu conto, sou mestranda, mestre em Biologia da Conservação pelo UFSCar de Sorocaba. Aí é outra história, como é que é UFSCar estar lá em Sorocaba. Aí eu comecei a ter participação política quando eu, como professora, fui dar aula. Dei aula em Mairinque, São Roque, Alumínio. Quando a gente se forma, normalmente não tem aula na cidade da gente, naquela época não tinha. Fiz concurso, dei aula em Mairinque, São Roque, Alumínio, Itapevi, Votorantim e depois Sorocaba. E comecei a adicionar na época que começaram as mobilizações dos professores, as greves. As greves que se espalharam em todo o Brasil. Eu era da direção da POS, acabei sendo representante da POS em Sorocaba, junto com os colegas professores, outros mais velhos que me ensinaram as coisas. E depois fiquei dirigente da POS em Sorocaba, refundação da POS. E fui aprendendo a participação política ali. Minha primeira escola de participação foi o Sindicato dos Professores. E ali tinha, na época, toda uma mobilização que já se começava a abertura no Brasil. Então, eu fui para o Comitê Brasileiro pela Anistia, na sessão Sorocaba. Comecei a participar e aí que o susto, andando pelo Brasil, inclusive representando o Comitê de Anistia de Sorocaba, eu pensava que ele era muito representativo, porque era a cidade da família de Alexandre Vanucleme, que foi morto pela ditadura, o aluno da Geologia da USP. A mãe do Alexandre era uma senhora muito representativa na luta pela anistia e o esclarecimento à volta dos desaparecidos políticos. Então, fui entrando ali e aí, de fato, vendo... Até hoje me choca essa questão da tortura, da perseguição política, porque foi ali o meu choque de realidade na época da ditadura. Depois, a luta das diretas, também entramos. A luta do funcionalismo público, educação, saúde. Era um momento de grande efervescência política em Sorocaba. Até junto com outros setores. O MDB antigo, né? Que era combativo. E até a fundação do Partido dos Trabalhadores. Quanto que você soube do PT? Como é que você entrou em contato com essa discussão da criação do PT? Desde a primeira conversa de que deveríamos ter um Partido dos Trabalhadores, em Sorocaba nós tínhamos a presença do Lula. O Lula tinha muitos amigos de São Bernardo, do sindicato que não tinham mais emprego em São Bernardo. Eram perseguidos naquela lista que as fábricas não contratavam mais. E Sorocaba tinha um recém implantado campo industrial. na zona industrial. E muitos foram trabalhar nas metalúrgicas de Sorocaba. Ainda não eram conhecidos nem discriminados. O Lula tinha um grande amigo lá, o Bolinha, irmão que teria sido até o sucessor do Lula no sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, mas ele não podia ficar lá. Então muitos metalúrgicos foram para Sorocaba. Então nós conhecemos o Lula nesta época. Vários companheiros lá de São Bernardo que frequentavam a cidade. E, esqueci de falar, nessa efervescência política, a maioria dos sindicatos em Sorocaba estavam sob intervenção. E aí a luta dos metalúrgicos, do sindicato dos testes, do sindicato dos condutores, também era outro motivo de debate na cidade. E conseguimos tomar os sindicatos dos metalúrgicos, dos condutores, dos testes, da saúde, para um pessoal mais combativo. A igreja teve grandes progressistas sobre o caso dos perigos? Vocês tinham algum setor? Tinha padres bem progressistas lá que, não digo muitos, Padre Raimundo, que eu não sei onde ele está hoje, Padre Raimundo tinha um sobrenome estrangeiro, para lembrar. Padre Benedito Halter, da Igreja de São José Operário, que nos recebia para que a gente pudesse fazer reuniões. Do Padre Raimundo, uma vez foi um trauma na cidade, porque a gente usou a casa paroquial do lado da catedral para fazer reunião política. De funcionalismo, de discussão de greves, de tudo. O bispo soube e voltou nós para fora. A gente ficou com menos espaços para poder se reunir. Mas tinha setores da igreja que nos apoiavam, sim. E aí você se filiou ao PT já no começo? De todos esses, todas essas, como é que se diz, setores que a gente trabalhava, comitê pela amnistia, sindicalismo, a tomada, a retomada dos sindicatos para a formação da CUT. Eu fui segurança no primeiro conclate, cara, olha a minha fortaleza aqui, ó. Eu não tinha como ir, não sobrou inscrição. Aí me deixaram ir, foi lá em... Foi no litoral paulista. Praia Grande. Praia Grande. E me deixaram ir de segurança. Aí eu participei da primeira conclate, que depois veio a CUT. Então, tinha o movimento sindical, o movimento funcionalismo, o sindicato dos professores, a luta pela amnistia, o movimento pelas diretas. Toda essa luta pelas diretas, que juntava mais gente, além dos sindicalistas. Nós começamos a discutir, desde o primeiro momento, aquele encontro em Osasco, que teve no Liberate, no Centro Esportivo Liberate. Já se discutia a formação de um partido dos trabalhadores. Então, já estávamos juntos também, porque fazia parte desse conjunto aí de lutas. e Sorocaba tem uma questão muito interessante nessa época que nós tivemos um delegado lá na cidade, chamava-se... um juiz, desculpe. Ele resolveu proibir o beijo. Beijo libidinoso, deixo esclarecer. Em praça pública, nos lugares públicos, não podia ter beijo libidinoso. Aí, pra nós tudo era motivo, né? Uma época como essa, que não se discutia político, os estudantes se organizaram e tudo mais. E nós fizemos uma noite do beijo em Sorocaba. E foi... a Rede Globo apoiou, na época, né? Botamos uns 5 mil pessoas na praça pra noite do beijo. O juiz ficou indignado e tudo mais, mas... A estudantada, tudo que era de esquerda, de movimento, de bairro, todo mundo foi pra praça. As famílias foram pra praça pra noite do beijo. E... mas... Tinha uma barraca, por exemplo, que nós fizemos lá de venda de camisetas. Já tava discutindo a formação do PT. E... É... A polícia foi, cortou o nosso som. Aí, você botar 5 mil pessoas na praça, ficar sem som. Ah, uma hora terminou com a polícia em pancadaria, né? Polícia reprimindo e tudo mais. E nós que fomos identificados como organizadores, que eram estudantes, eu era professora já. É... Outras pessoas fomos todos quase ameaçados, não. Eu fui dar depoimento no DOPS. Ameaçados de enquadrar na Lei de Segurança Nacional por causa da noite do beijo. Esse um pouco. Esse um pouco as ridicularias da... da ditadura, né? Porque nós tínhamos, em essas atividades todas que eu tô dizendo que a gente fazia, a gente era acompanhado sempre por dois agentes do DOPS. A gente conhecia eles. Eles sempre estavam juntos nos debates. Fizemos a Semana das Liberdades Democráticas, em Sorocaba, numa instituição que nós conseguimos ganhar a eleição, que era o Gabinete de Eleitura de Sorocaba. É... E vieram pessoas como Fernando Henrique Cardoso. É... Hoje, pessoas que... Ok. São advogadas, mas na época... Nossa! A cidade tremeu por causa da Semana das Liberdades Democráticas também. É... Uma cidade muito conservadora, muito... Com muita força da maçonaria. Foi um horror isso aí. E os agentes do DOPS, vendendo jornal alternativo na rua, que nós fazíamos, eles nos acompanhavam em tudo. A gente cumprimentava eles. Olha, vocês foram aqui. Era um grandalhão e um baixinho. Sempre. E dessa noite do beijo que eu já contei, é... É... Nós fomos ameaçados de... de... de enquadramento na Lei de Segurança Nacional. Nosso primeiro advogado, Ayrton Soares, me defendeu, eu e os companheiros lá. Assim, perguntas assim, do tipo, a senhora sabe que é beijo libidinoso? Eu falei, não, não tenho a menor ideia do que seja um beijo libidinoso. A pessoa é muito inocente, né? E... Essas ridicularias que a gente passou no combate à ditadura. Mas o... Eu tenho fichas no DOPS, eu estava lendo outro dia, muito engraçado, as bobageiras que eles escreviam, acompanhavam tudo que a gente fazia. E teve reunião no gabinete de leitura, teve venda de jornal na praça e tudo mais. Outro dia me mostraram minhas fichas lá, as bobageiras que eles faziam. Ficam controlando, né? E o processo, vocês participaram desse processo, as pessoas falam muito da luta pela legalização do PT, que ela precisa coletar assinatura, de ter que filiar e tal. Imagina, pelo que você está falando do conservadorismo em Sorocaba, deve ser difícil também essa coisa de conseguir implantar... Olha, nós conseguimos montar a primeira comissão provisória, filiando pessoas, saímos pelos bairros, pessoas do sindicato, gente ligada assim aos nossos movimentos. Eu tenho o maior orgulho, eu tenho a primeira ficha do PT de Sorocaba, que é o número 1. Era uma comissão provisória que depois deu origem ao diretório, né? Tinha três mulheres, eu, Márcia Zinha. Márcia Zinha era ferroviária. É. Trabalha comigo hoje. Elisabete Gonzalez, professora. Eu e Ara, professora. E um metalúrgico, Sidney Donizete, que não mora mais em Sorocaba. Então, eram os nossos quatro que formamos, tínhamos títulos de Sorocaba e tudo mais, e formamos a primeira comissão provisória, depois do grupo dos ônus, é que eles ouvem. E depois a formação do diretório. E na primeira campanha de 82, você concorreu? Sim. Fizemos filiação, como você disse, procurando todo mundo. Eu sou a ficha número 1, a minha mãe é a ficha número 10. Ela se filiou. Meu pai não se filiou. Ele não queria, ele tinha muito, muito... Meu pai gaúcho tinha muito receio. Ele era comerciante na cidade, os amigos dele lá da direita e tudo mais, ficavam falando um monte de besteira na cabeça dele. E ele tinha muito receio de eu, menina, professora, participando de tudo isso. Mas a minha mãe falava, não, deixa a menina, deixa a menina que ela vai. Ela foi bem educada, ela vai saber onde ela está se metendo. Minha mãe se filiou. Minha mãe tem 100 anos agora, vai fazer 101. E ela é a ficha número 10. Você concorreu a quem? Vereadora. Quem se elegeu? Nós elegemos dois vereadores. Ninguém achava que nós íamos montar, conseguir eleger vereador a um do muito. O povo da política que faz as contas em Sorocá falava, o PT faz um. Mas nós fizemos dois. Eu, professora, porque eu era conhecida. Estava no sindicato dos professores. O meu bairro, até pela inserção da minha família no meu bairro, o trabalho da minha mãe, que era quase uma professora, mas quase uma assistente social do bairro. E eu fui de porta em porta, na região inteirinha, entregando o jornal do partido, a minha ficha. Fechamos lá que todo mundo ia fazer campanha só para, unificadamente, todos os vereadores. Na época nós elegemos o Genuíno, que o PT na cidade escolheu o Genuíno como deputado federal. E o Ismael, que hoje é meu marido da saúde, médico da saúde, faria isso para deputado mais tarde, para deputado. E toda chapa, todo mundo faria num jornal com todos participando, no jornal do PT de Sorocaba, todos os vereadores, cada um com seu currículo, e apoiando o mesmo deputado estadual, o mesmo deputado federal, candidato a prefeito e vereadores. Como é que foi isso? Aí eu fui de casa em casa, na minha região, de porta em porta, entregando a minha ficha, jornal. A minha mãe chegou à conclusão que eu não ia conseguir fazer isso, atingir toda a região nossa lá. Aí ela fez um lado do bairro e eu fiz outro. e foi, inclusive, a minha atuação já no sindicato dos professores e tudo mais, e mais os votos do meu bairro eram votos para me eleger vereadora. Fui a primeira mulher em Sorocaba. Sorocaba nunca tinha eleito mulheres. Foi eu e uma outra vereadora que nos elegemos as duas primeiras, Diva Prestes, que ela era médica. Também muito combativa, feminista, me ensinou os... A minha mãe já tinha me ensinado a questão do feminismo, mas ela não falava feminismo. E a vereadora Diva, muito combativa, também fizemos o primeiro encontro da mulher sorocabana. E aí eu comecei a entender os primeiros conceitos do feminismo, de fato. E foi eleger um outro vereador, que era da saúde, Oswaldo Nosci. Ele era de Botucatu, foi perseguido político na ditadura também, acabou vindo de Botucatu para Sorocaba. E pela inserção dele na saúde, ele também foi eleito. Como é que foi não ser vereadora? Quer dizer, uma coisa nova, né? A cidade com que acham que as vereadoras mulheres estão atuando na Câmara Municipal? Olha, tem uma senhora que se elegeu, foi a primeira vereadora de Sorocaba, acho que em 1937, época de ditadura de Getúlio Vargas. Ela é sindicalista, Salvador Lopes. Tem a história dela, tem livro, muito combativa. Ela se elegeu vereadora, mas o partido dela, acho que era PTN agregado, era do Partido Comunista, mas agregado acho que no PTN. Depois foram cassados e ela não assumiu. Ela foi a primeira eleita, mas não assumiu. Uma senhora muito combativa, tem uma história muito bonita. E eu e a vereadora ativa fomos as primeiras. E pra você, essa questão de ser vereadora, como é que foi? Uma experiência nova? Eu nunca tinha entrado numa Câmara Municipal. Uma vez que nós fomos na Câmara Municipal de Sorocaba, que nunca tinha eleito mulheres, pedir apoio pra greve dos professores, a gente foi expulso de lá. Então nem deu tempo de eu conhecer nada da Câmara, porque os vereadores se sentiram muito ofendidos com os professores irem lá fazer manifestação e nos expulsaram. A Câmara de Sorocaba foi pra um prédio novo quando eu me elegi, porque o secretário da Câmara imaginou que poderiam eleger mulheres, porque a Câmara Velha nem banheira pra mulheres tinha. Então construíram um prédio novo, histórico, banheiros femininos, porque vereadoras poderiam se eleger. Eles imaginaram que, quem sabe, né? E no mandato, como é que foi a situação? O que você fez? No primeiro mandato eu tinha uma colega vereadora, como eu disse, a vereadora Diva, mas eram, as câmaras eram extremamente, como é que se diz ainda, com os ranços da ditadura. A gente tava saindo da ditadura em 83, né, as lutas, mas os comportamentos todos eram extremamente autoritários. Na cidade, os enfrentamentos eram, muitas vezes, enfrentamentos corporais, né? O modo de tratamento a nós, suspeitistas, era extremamente rígido, violento, autoritário conosco. Quantas vezes a gente foi expulso de plenário? O meu colega vereador foi arrastado, mais de uma vez, pela polícia militar de dentro do plenário. Porque uma vez foi numa sessão que eles queriam fazer a comemoração do 31 de março, e nós falamos, aqui não vai. E eles dizendo, vai, vai ter comemoração do 31 de março. Nós falamos, não vai. E aí nós fomos lá e lotamos a câmara pra não deixar. O meu vereador foi expulso, arrastado pela polícia militar. Era comum. Era comum nós, por opinião. Pegávamos o microfone pra dar uma opinião, o presidente da câmara falava, não concordamos, não sei o que, tá expulso. Era assim. E o meu vereador foi arrastado pra fora algumas vezes. Eu, não. Eu ficava sentado, me tirem daqui então. Aí, uma vez que deu essa encrenca danada, aí o meu marido foi arrastado pra fora da câmara, o vereador foi arrastado. Até rasgou o paletó dele e ele ficou usando três anos aquele paletó rasgado pra mostrar por que o paletó dele tinha sido rasgado, porque ele tinha sido tirado pela polícia de dentro do plenário. Não acharam nenhuma policial mulher pra me tirar arrastada da câmara. Quando os policiais falavam na vereadora, nós não vamos botar a mão. Então, tá. E eu fiquei lá. A sessão era de noite. Chegando dez, onze horas da noite, não saio. A senhora tá expulso, mas eu não saio. Aí, chamaram a polícia militar, o comandante da PM e tudo. O comandante falou, pelo amor de Deus, me deixem em paz, resolvam vocês seus problemas. Aí acho que eu vou tirar a vereadora de dentro do plenário. Aí eles resolveram encerrar a sessão e eu fui embora. Aí eu falei, agora eu saio. Essas coisas que acontecem nas câmaras do interior. Mas era assim, extremamente, a gente era impedido de falar, era ameaçado de expulsão do plenário por opinião. Não concordo com o prefeito, nós éramos de oposição. Tá expulso então. É comum. E você teve um mandato só na aliança? Um pouquinho chegou. Se você quer... Podemos continuar, daqui a pouco eu compro. Ah, tá bom. Então, quando você quiser, você me avisa que eu peço pra vocês. Eu fiquei, o primeiro mandato foi de seis anos. Sempre me deu ligada à luta dos... Eu era uma autoridade na cidade de vereadora do PT. Então, é a vereadora do PT pra tudo que você pode imaginar. Eu atuava nas ocupações. Não tinha... Naquela época não tinha nenhum projeto habitacional. As ocupações de terrenos eram muito comuns. Eu participava de todas, organizando os movimentos. Eu fiquei um mandato com a outra vereadora, que era do MDB. Prefeito do MDB. Ela era mais discriminada e perseguida até do que eu, porque ela fazia oposição ao prefeito dela. Movimento de moradia, ocupações. Continuava atuando nas escolas, na área da educação. Movimentos políticos ajudando os sindicatos nas greves. As greves eram duramente reprimidas pela polícia. Sobrava eu lá de autoridade, grande autoridade, a vereadora. Tirar os companheiros da polícia, tirar das delegacias pra não serem presos. Porque greve era crime. Era coisa criminosa. Você disse que foram seis anos, então. Primeiro foi seis anos. Depois do segundo mandato eu fiquei sozinha. Mas eu atuava na pauta muito dos direitos humanos. Atentei... Eu sou aqui, eu representante das mulheres. Vou ter que representar as mulheres sorocamanas. em atividades lá que a gente começou até como pioneirismo em Sorocaba, que o primeiro Conselho Municipal dos Direitos da Mulher foi de Sorocaba. Na época era o Conselho Municipal da Condição Feminina. A vereadora Diva do MDB, ela tinha muita relação aqui em São Paulo. Governo Montoro. Formou-se o Conselho Estadual da Condição Feminina. Nós formamos o primeiro em Sorocaba. Então, comecei a ter uma atividade mais firme com relação à questão das mulheres. A organização das mulheres do Conselho. Muito diferente do que é hoje, porque era... No início, comecei a falar em feminismo, em luta das mulheres. Pessoas se classificavam assim como um absurdo. Vocês querem destruir as famílias, separar as mulheres dos homens. Então, as conversas horrorosas de quem não entendia a nossa luta. A primeira Delegacia da Mulher do Interior Paulista foi nossa luta também. Eu apresentava leis voltadas à questão da mulher. A primeira Casa Abrigo do Interior Paulista foi por lei de minha autoria, que hoje ela existe ainda, ela atende toda uma região para mulheres vítimas de violência. E depois, é o primeiro mandato de seis anos, o segundo eu fiquei como vereadora sozinha, só eu representante feminina. Então, no total, você ficou dez anos na Câmara? Um de seis ou um de quatro? Não. Três mandatos de vereadora eu tive. Três. Até de 83 a 96. Continuava atuando nos movimentos sindicais, movimentos da saúde, dos professores. toda essa luta que marcou aquele momento. E você acompanhou outros cargos? 96, eu falei, não quero ficar mais aqui. Cansa. Trabalho parlamentar de vereadora é um negócio que você... Batalha, batalha, batalha e... Às vezes você não consegue ver muito o resultado prático, né? Tem, tem um monte de coisas que a gente conseguiu fazer. Daí, eu fui candidata a prefeita em 96 em Sorocaba. A prefeita. E como é que foi a campanha? Não é a campanha. A primeira discussão foi dentro do PT mesmo. Porque sempre teve em Sorocaba um embate que... Levou tempos para ser resolvido entre o PT de macacão, que o pessoal falava, dos metalúrgicos, dos sindicalistas, e nós que éramos do funcionalismo público. Então, teve uma diferença... Lá em Sorocaba, apesar da presença de Lula, dos metalúrgicos, os trabalhadores de fábrica, os metalúrgicos e outros, não entraram imediatamente no PT, quando nós fundamos. Então, sempre teve... Então, eu não vou dizer, eu nunca fui unanimidade dentro do PT. Sempre ligado aos grupos de esquerda, enquanto os metalúrgicos, os trabalhadores de fábrica, os sindicalistas, ao PT, que se chamava, não lembro nem na época, Campo Majoritário, Articulação e todos os nomes que se deu. Nós não éramos. Nós éramos... O meu grupo era ligado ao grupo de esquerda, tanto que elegemos o Genuíno como deputado. Nós demos seis mil votos em Sorocaba para ele, e foi o que garantiu a primeira eleição de deputado federal do Genuíno. Você, pessoalmente, estava vinculado a uma tendência específica? Olha, eu nunca gostei muito disso, mas no partido não tinha muito essa... essa vocação, entendeu? Mas, sempre alinhados com a... Fui do... junto com o Genuíno. Na época, como é que chamava o grupo dele? O PRC e depois Nova Esquerda. Isso, PRC e Nova Esquerda. Depois eu entrei no PT de luta de massas, Bezoine e outros, que nós não concordamos com o Genuíno quando ele mudou de... de tendência. O Genuíno era da... da nossa casa, da nossa convivência. Fizemos campanha para ele, Iba Valente. Em todas as eleições que eles estiveram juntos, depois eles se separaram, eu e meu grupo fez campanha sempre para Iba Valente e Genuíno. E... mas aí você, apesar de não ter unanimidade, foi candidata a prefeito? Eu fui... eu tive que fazer prévia. Certo. Dois grupos se juntaram. Não tinha ninguém mais para ser candidata a prefeita. Eu era o nome mais conhecido na cidade por ter sido vereadora há tanto tempo. Mas aí eles não se conformaram. Fizeram uma prévia, eu ganhei a prévia e fui candidata a prefeita. Certo. Foi uma campanha sempre muito dura, porque falta de recursos e tudo mais. Mas eu... eu me... me comportei bem, viu? Teve três... dois candidatos, na época estava se formando o PSDB. Então ficou um candidato que depois foi prefeito da cidade e... e... deputado federal Renato Amari. O José Crespo, que é o atual prefeito de Sorocaba, disputou naquela época, ele era da Arena. É... foi prefeito agora e nós caçamos esse prefeito... duas vezes... em Sorocaba. Ele conseguiu se eleger agora. É... e nós... eu fiz... fiquei em terceiro lugar. Um teve sessenta e sete mil votos. O do PSDB teve... é... quarenta e oito mil votos. Eu tive quarenta e três mil. Então ficamos... ficamos bem ali. Aí isso foi... foi noventa... noventa e seis. Aí não me elegi e eu voltei a dar aula. Certo. Foi... Voltei porque eu era professora efetiva, né? Porque eu estava afastada como vereadora. Voltei a dar aulas. Em noventa e... noventa e sete, noventa e oito. Estava se discutindo quem que sairia candidato a deputado e tudo mais. O... Hamilton Pereira, que era sindicalista, saiu candidato a... a deputado estadual. E o PT nunca tinha lançado candidato a federal lá. Não, ele era pra federal, então... Falei... Ninguém achar. Vai se eleger? Não vai mesmo, então vai. Falei, tá bom, vou. Então fizemos campanha, eu e o Hamilton Pereira. Ele é sindicalista, metalúrgico, ferroviário. E eu, professora. Tinha um gato pra puxar pelo rabo. Campanha com meu salário de professor e pouquíssimo mais. E eu me elegi. Eu fui a última da... da chapa do PT naquela época, em noventa e oito. É. Foi a chamada... Tive cinquenta e um mil votos. O Hamilton teve cinquenta mil, se elegeu deputado estadual. Que era bastante voto pra estadual. E eu fiquei a última da chapa com cinquenta e um mil votos. E aí, foi pra Brasília? Fui. Ninguém gritava... Quem é essa? Meu Deus do céu! Não saiu essa Yara. E lá foi uma experiência assim, naquele momento, fantástica, né? Pra mim, nossa... É... Eu tinha experiência de vereadora. Eu acho que isso me ajudou a ser deputada federal. Claro que aprendendo um monte de coisa, né? Em Brasília. E... Mas foi um momento extremamente rico, porque nós fazíamos oposição ao governo Fernando Henrique. É... Porque eu fiquei dois mandatos, né? De oposição ao governo Fernando Henrique. Foi o segundo mandato do Fernando Henrique. Ganhamos a eleição de Lula. Eu me reelegi, deputada. Depois não me reelegi mais e voltei em 2013 e 2014. E aí, a diferença pra mim foi extremamente chocante do comportamento da bancada. É... Aquele momento do primeiro mandato foi extremamente rico. Porque nós discutimos todas as formas de oposição ao governo Fernando Henrique. O processo de privatizações. É... Privatização do Banespa. Eu entrei nessa luta. Uma coisa que... E algumas coisas me chocam, assim, porque nós construímos políticas. Que hoje a gente vê sendo, assim, num tapa destruídas, né? Que foram implantadas no governo Lula. E que eu ajudei a construir. É... Fundeb. Nós escrevemos, a bancada do PT na área da educação e eu junto, escrevemos a primeira proposta de Fundeb ter um fundo, como a Anísio Teixeira já dizia lá aí, na década de 30, que tinha que ter um fundo pra finançar a educação pra todos, né? É... Escrevemos o projeto Moradia. Eu fazia parte representando a bancada do projeto Moradia, que depois virou Minha Casa Minha Vida. Então, nós discutimos políticas que nós iríamos implantar quando a gente ganhasse as eleições. Então, esse mandato de 98 a 2002 foi extremamente rico pra nós. Pra mim, de aprendizagem, assim, fantástica. Eu fazia parte de comissão da educação, comissões ligadas à área do municipalismo. É... Fui coordenadora da bancada feminina um montão de tempo. Aprendi lá e... E... É... É... Quando eu não tinha o trabalho das minhas comissões, eu ia nas outras pra ficar escutando as coisas pra aprender, né? Eu participava de CPI, que eu não fazia parte. Eu ia na outra comissão de relações exteriores pra escutar. Eu ia na comissão de saúde pra... Pra aprender outras coisas. Pra não ficar... É... Só nas minhas comissões. Mas era uma bancada, assim, muito representativa de movimentos. Então, tinha outra que veio lá da luta do movimento político. Tinha a companheira da educação, que veio da base. Tinha outro que era do movimento dos Sem Terras, outro da luta... Assim, de lutas, do movimento sindical. Então, era uma bancada muito, muito pé no chão. É... Que... Eu não me lembro naquela época. Tinha as correntes diferentes. Tinha Babá. Tinha... A companheira Luciana... A... A que foi... A que saiu do PT. A Heloísa. A Heloísa Helena. Todos, assim, a gente se reunia, inclusive, com... Muitas vezes, em conjunto com... Era semanal. As nossas reuniões... As semanais. É... Nos reunimos para ver como é que a gente ia se comportar e voltar na frente dos projetos. Então, eu mesmo nova chegando lá, eu tinha conhecimento do... De tudo que ia ser votado. Porque a nossa bancada discutia. A pauta dessa semana é essa. Vamos debater os especialistas nisso. Especialistas naquilo. Especialistas naquilo. Especialistas naquilo iam defender no plenário. E a gente aprendia o todo com eles, né? Então, foi um momento muito rico. Eu não me lembro, naquela época, de nem uma vez precisar fechar a questão, assim. A gente discutia, 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 até chegar a um consenso de como trabalharemos. Fazer manifestações contra o governo, luta contra as privatizações. Então, eu via naquela época, por exemplo, foi uma luta muito grande. Eu tive papel importante nisso. Foi impedir que se privatizasse a água e o saneamento. E agora eu vejo caminhar de forma célere no Congresso, assim, sem grandes oposições. No momento esse que o mundo discute a questão do meio ambiente e da água, nós impedimos o projeto de tramitar. Teve até luta corporal, pra não deixarmos o projeto ir pra pauta. E enfrentando todo o processo de privatização criminosa que o Fernando Henrique fazia, né? E a gente lá tentando barrar e atrasar. Pedimos a privatização do Banco do Brasil, da Petrobras, da água e do saneamento. Outros foram, né? Fui da luta do Banespa também. E aí você falou que quando voltou, já era o governo. Daí ganhamos... Isso já era o governo. Outra fase foi nós ganharmos as eleições. E aí a implantação das nossas políticas. E evidente o Lula pegou, naqueles dois primeiros anos do governo Lula, nós ficávamos assim, meu Deus, quando é que vai implantar? O Lula tava acertando a economia, né? Com o Palocci, em todas as restrições e as canalices atuais dele, né? A gente imaginar que um companheiro que foi uma figura de destaque dentro do partido possa ter feito o que fez, né? E foi os dois primeiros anos do governo Lula foram difíceis, porque nós queríamos ver logo implantadas as nossas políticas, mas primeiro era o ajuste da economia que tava acontecendo. Também muito rico. E o que a gente via, e conseguimos, é ver implantados os programas que a gente tinha ajudado a construir. Eu ajustei a construir o Fundeb. Fui relatora depois do Fundeb, quando ele, em fato, veio pelas mãos do Haddad pra Câmara. E não de Cristóvão Buarque, né? Foi o nosso primeiro-ministro, mas não implantou droga nenhuma. Não conseguimos debate com ele, uma figura extremamente difícil. O Minha Casa Minha Vida. Eu participei desse processo de construção num grupo aqui em São Paulo, discutiu quase dois anos, de como seriam os programas pra área de habitação e saneamento no Brasil. Eu fui representante da bancada. Então, políticas que nós debatimos e escrevemos, começaram a ser implantadas. Isso, pra nós, foi uma coisa fantástica. Aí veio o Mensalão. Bom, nossa... Na minha cidade foi um horror, né? Uma cidade conservadora. Eu descia do avião, já tinha lá o... A TV, a Globo, o jornal. Eu tinha que dar explicações sobre tudo, né? Sobre tudo. Tudo que acontecia na nossa bancada e todo... Todo embate que se fazia no Congresso Nacional. Aí eu não me elegi. Não consegui me reeleger em 2006. Foi muito duro. Inclusive, o PT teve uma queda na diminuição das bancadas. Diminuiu a nossa bancada. E a gente, como eu sempre fiz campanhas, assim, muito limitadas em recursos, nos chocou. Depois viram a público os métodos de como se arrecada aquela unidade de partidos que o Lula teve que fazer, que nós fizemos, né? Para poder se eleger, né? Os problemas que a gente via acontecendo dentro do Congresso. Você juntar pessoas de... Como Geddel de Oliveira Lima, outros fazendo... Fazendo... Como que se diz? Parte do grupo de apoio, né? Pessoas que... Que eram de extrema oposição. A gente... O grupo Fernando Henrique e outros da Arena. Depois... Com os partidos mudando... Fazendo parte do nosso governo. Eram chocantes as coisas lá. É... Mas... Aí... Eu não me elegi em 2006. Até por questões locais lá da minha região, né? Eu... A minha votação sempre foi... Que garantiu minha eleição foi Sorocaba e Votorantim, que é a cidade do lado. Na cidade do lado, Votorantim lançou um candidato. Que é o vice-prefeito do PT de Sorocaba. E boa parcela de votos que poderiam ter me eleito. Menos votos porque o PT diminuiu a bancada por causa do meu escândalo no mesmo salão, né? Que nunca existiu. Nunca... Nunca vi essa... Nada de prático do que eles diziam que era mensalão. Eu nunca vi isso em Brasília. É o financiamento de campanha. E... Eu não me elegi. E eu vi também que as bancadas... As bancadas... A bancada feminina diminuiu muito. A Thelma Sousa não se elegeu. Eu não me elegi. A Angela Guadagnin não se elegeu. A Thelma Sousa do Paraná. Várias mulheres. Doutora Clair. Não se elegeram. As mulheres eu acho que foram as mais afetadas. As candidaturas mais frágeis são as femininas. E são as que mais se afetam quando acontecem problemas. Financiamento de campanha e tudo. Eu fiquei fora. Daí 2007... Eu vim trabalhar no MEC aqui em São Paulo. O Haddad me convidou. Eu fui relatora do Fundeb. Eu era muito... Acho que foi uma vitória fantástica. A gente tem plantado o Fundeb. Que agora pode ser destruído. Pelas novas propostas do Guedes. Então quando eu vejo essas coisas hoje sendo desmontadas. Me afeta pessoalmente. Porque eu construí aquilo. Você tem um fundo que financia a educação desde a creche até o ensino médio. Como o direito de cada brasileiro. Financiamento. Plano nacional de educação. Que hoje não vai ter os recursos do pré-sal. Coisa assim que me afeta pessoalmente. Essas últimas propostas que o Guedes mandou para o Congresso. Eu fiquei vendo de noite nem dormir direito. Porque está desmontando o que nós construímos. Não vai ter plano nacional de educação. Não vai ter mais fundos. Eu espero que o Congresso tome tento mesmo. Não deixe destruir tudo isso. Você ficou quanto tempo nessa representação do MEC? De 97 a 2010. E antes da gente começar a gravar. Você estava comentando um pouco sobre a importância da existência dessa representação. Tinha a representação do MEC. Em São Paulo, Rio de Janeiro e no Nordeste. O Haddad me convidou. Era o Haddad ministro. Me convidou para trabalhar no MEC aqui em São Paulo. Eu vim e encontrei o MEC na Barra Funda ali com funcionários muito bons. Mas que só cuidavam do ensino superior. Eles faziam uma fiscalização numa universidade. E aí o Haddad apresentou os programas. O PAR. Programa de Ações Reticuladas. Que era o relacionamento do MEC com os municípios. O MEC nunca teve relação com os municípios. Quando muito, um deputado passava uma emenda ou sabia de um programa, mandava um ônibus, uma verba, mas nada assim que atendesse a educação, o relacionamento do MEC de fato com a educação nos municípios e na rede estadual. E o programa que o Haddad implantou fazia essa relação. O plano de ações articuladas foi fantástico. Porque a cidade, ele financiando o creche, os prefeitos não acreditavam. O MEC vai construir creche para nós. Era um drama muito grande a falta de vagas em creche. O programa para a infância. Vai construir uma creche na sua cidade. Desde que você prove que tem as crianças, dá o terreno, vai mandar implantar o transporte escolar na sua cidade. O MEC vai financiar. O MEC vai financiar a formação para os seus professores. Uma série de programas que relacionavam o MEC com a educação municipal. Muitas vezes eu recebia prefeitos aqui no MEC que eles vinham confirmar comigo se era verdade esses programas mesmo. Deputados que sentavam lá comigo. Eu lembro que tinha também outros no governo do estado aqui. Diziam, mentira, o MEC não vai fazer nada disso. É tudo promessa. Aí eu andava por esse interior afora aqui de São Paulo. Reunindo cidades. Apresentando o programa que era tudo online. Eu par. Para o município. Para o município receber um programa, ele tinha que preencher os dados do município e comprovar. Eu preciso da creche. Eu transporto escolar. Eu tenho que comprovar que eu tenho professores para fazer o programa de formação. Fazer as parcerias. Eu lembro que os prefeitos iam lá para Brasília. Falar com Haddad. Muitas vezes eu estava junto. E eles falavam. Preciso disso. Preciso daquilo. O senhor fez o par. Prefeito. O que é par? Então volta para a sua cidade e veja o que é o par. Que é o programa. Que nós não vamos fazer nada se o senhor não entrar nesse processo do plano de ações articuladas. E eu andava por esse interior afora dando formação para os municípios. de como eles poderiam fazer as parcerias com o MEC. E conhecendo cidades ricas, pequeninhas. Então era uma aproximação do governo federal muito importante. Aí o Haddad, acho que em 2011, resolveu fechar. Aí o MEC aqui era um casarão lindo, na Barra Funda, na Rua Apa. foi reformado, ficou como base do ministro quando ele vinha para São Paulo. Os nossos funcionários receberam formação para poder atender os municípios. Então tomou outra cara. E eu gostava de andar por esse interior afora apresentando os programas do Ministério da Educação, representando o Ministério em São Paulo. Acho que foi um erro do Haddad ter fechado as representações. porque aqui, numa cidade, num estado como esse, que o PSDB era dominante há tanto tempo, essa era uma das portas de chegada aos municípios das políticas federais. E foi por muito tempo. Eu gostei muito desse trabalho. E aí, quando fechou, o que você foi fazer agora? Eu me candidatei depois a deputada estadual, não me elegi. Fiquei como suplente e em 2013 eu voltei. Eu fui trabalhar numa instituição privada em Sorocaba, a Faculdade de Engenharia de Sorocaba Facens. Eles me convidaram, porque eu tinha experiência do MEC. Eles conheceram, me conheceram o meu trabalho aqui, até para ajudá-los na abertura de novos cursos, para fazer, como é que se diz, as grades, como se colocar frente ao MEC, fazer a inscrição dos cursos novos. Então foi o único emprego que eu tive. Voltei a dar aula também. e esse emprego. Daí, em 2013, com o afastamento de colegas meus, outros que foram presos do PT, toda aquela tragédia que o partido passou, eu subi como suplente. Em 2013 eu voltei, final do governo Dilma. os dois anos do governo da presidenta Dilma, em 2013 e 2014 eu voltei como deputada federal. E você concorreu novamente na eleição de 2014? Sim. Mas é estadual. É estadual. Reuniões de bancada que não aconteciam, colegas do PT que não apareciam em reunião de bancada alguma para dar satisfação do seu voto, nem da sua atuação. Cito Vargas, Vacareza. Vacareza, quando chegava... Isso leva muito ao desgaste, levou muito ao desgaste do partido. Vacareza, na minha região, cidades como ele nunca apareceu, que ele nunca tinha aparecido, ele vinha e derrubava a campanha de qualquer um com uma quantidade de recursos que a gente nunca tinha visto. E a gente sabia depois, inclusive estar fora do partido, que ilicitamente. Mas vinha e arrasava a campanha da gente que era com menos recursos. Na minha região, que eu sempre fui representativa porque a minha atuação ficava mais ou menos aqui, de Arassarayguma, São Roque até a divisa com Paraná. Era essa região que eu dava assistência maior. Projetos que eu apresentei na Câmara Federal me faziam circular pelo Brasil inteiro. Eu não contei um pouco do início de 99? Quando eu entrei, eu peguei o gabinete da Marta Suplicy. A Marta era muito presente em Sorocaba, na luta das mulheres. Quando eu fui para Brasília, eu não tinha assessor nenhum em Brasília, eu fiquei com o gabinete da Marta e os funcionários da Marta. E o gabinete dela era uma referência no movimento LGBT. Então, eu assumi essa luta, eu já fazia a pauta dos direitos humanos na minha cidade. E construímos a lei da homofobia. que depois conseguimos, em 2006, aprovar na Câmara a lei que criminalizou a homofobia. E que só veio agora ser acatada pela decisão do Supremo. Que homofobia é crime comparado a uma forma de racismo. Eu construí, junto com o movimento LGBT, toda essa luta. Em 2006, a gente aprovou por unanimidade na Câmara, foi para o Senado. As forças religiosas conservadoras virou. E este é o projeto que une as forças conservadoras e nunca mais deixaram caminhar. Nas mãos de Crivella e outros daqui, paralisaram o projeto. Até que o Supremo se manifestou. Eu consegui aprovar leis importantes na área da... Junto com a bancada feminina, as entidades feministas. A lei da mulher honesta é minha. Não sei se conhece. Um momento, a bancada feminina fez todo um estudo para tirar do código penal termos que vinham desde a década de 40 que discriminavam a mulher. Então, tinham itens que falavam da mulher honesta. Do crime de adultério só para as mulheres. Da questão do estupro. Eram coisas absurdas que existiam no código penal que nunca ninguém tinha se... Como é que se dizia? Em defesa da honra. Os crimes em defesa da honra. Que nunca ninguém tinha se preocupado em retirar do código penal. Nós fizemos um conjunto disso, uma lei de minha autoria que ficou conhecida como a lei da mulher honesta. A lei que tipificou a violência doméstica no código penal foi de minha autoria também. Não existia essa tipificação. Depois construímos a lei Maria da Penha. Fiz parte da comissão especial que construiu a lei Maria da Penha. A lei que criou a tipificação do assédio sexual também no Brasil é de minha autoria. Eu tenho muito orgulho. Esta última lei, que foi batizada pelo Ministério Público a lei do minuto seguinte, que trata do atendimento às vítimas de violência sexual. crianças, meninas, mulheres, todos que são vítimas de violência sexual. E como eles devem ser atendidos na rede. Tanto pelas forças policiais, pelas forças de saúde, a lei do minuto seguinte era de minha autoria também. Então eu tenho muita, nesses dois mandatos, realizações que eu achei importantíssimas. Ainda são reconhecidas. Dava tempo para reconhecer. Em Sorocaba também, era uma região assim, até pela história de Sorocaba, não tinha uma vaga de ensino superior público. Nem a rede Unesp, que Sorocaba em tempos idos recusou fazer parte da rede Unesp. E nem uma vaga pública federal também. Aí uma das minhas lutas, desde o início do mandato, foi trazer a universidade pública para Sorocaba. E conseguimos isso no governo Lula. Trouxemos a universidade pública, hoje a UFSCar ficou com a responsabilidade da expansão da universidade pelo interior. Então trouxemos uma expansão, a UFSCar de Sorocaba, a UFSCar de Sorocaba, hoje com 3 mil alunos. Cada vez que eu entro lá assim, ninguém acreditava que a gente ia conseguir levar a Universidade Federal para lá. A cidade de Sorocaba fez todo o possível para que a Federal não fosse. As forças políticas não queriam a Federal lá. Fizeram uma contraposição com a Unesp, então não vai trazer a Federal, vão trazer a Unesp. Eu dizia melhor que uma universidade pública, só duas, tragam quantas vocês quiserem. Mas a Unesp chegou antes, pelas forças do PSDB em Sorocaba, com dois cursos, hoje continua com dois cursos. Limitada, não cresceu, infelizmente, mas a UFSCar cresceu. E hoje tem 3 mil alunos, cada vez que eu entro lá tem até vontade de chorar, porque é um orgulho tão grande. Não tinha uma vaga pública e ainda tem uma expansão. Numa cidade pequena, mais perto lá da divisa com Paraná, Campina do Monte Alegre, que era a zona chamada o Ramal da Fome. O escritor Raduan Assar doou a fazenda dele. Nunca tinha visto isso. Nunca tinha visto um empresário brasileiro doar qualquer coisa. E foi todo um drama lá que o Haddad acompanhou e eu acompanhei. O Haddad, o Raduan Assar, tem uma fazenda de 600 hectares e ele queria doar, ele foi professor da USP, ele queria doar na época do Serra. A USP articulou com a USP, porque ele não queria mais ser professor da USP, ele falava, vim aqui trabalhar na fazenda, queria a galinha. E ele quis doar, mas os professores da USP, ele tinha muita ligação com movimentos lá de assentados e a USP parece que recusou isso. Foi uma das premissas que ele colocou. Eu dou essa fazenda moderna, com maquinário, com construção, com plantação, milho, soja, um monte de coisa lá produzindo, fazenda produtiva, eu dou para a USP. Mas a USP demorou quase dois anos, aí ele falou, não dou mais também. Porque queria uma das premissas que a USP continuasse o movimento com os assentados, que ele deu parte da fazenda também para os assentados, construiu coisas lá, biblioteca e tudo mais. Fantástico, o Raduan Assar, fantástico. E aí com uma ligação depois com o Haddad, alguém fez contato com o Haddad e o Raduan, porque ele queria doar a fazenda. Aí quando ficou aquele final de campanha Alckmin e Lula, ele falou, não, para aí, parou todo o processo. Se Alckmin ganhar, eu não dou mais nada. Aí o Lula ganhou, segundo mandato, e ele doou a fazenda. Então nós temos duas extensões da UFSCar, Campina do Monte Alegre nessa fazenda de 600 hectares e a de Sorocaba. E eu participei desse processo. E também de levar o Instituto Federal para Sorocaba. Em 2013 e 2014, embora ele não tenha sede ainda ao Instituto Federal, porque Sorocaba não deu apoio, também como não deu apoio para a ida da UFSCar, o Instituto Federal está na UFSCar e numa escola estadual, em duas bases. mas eu tenho orgulho de ter trabalhado nessa área e ter conseguido essas duas realizações concretas para a cidade. Bom, para encerrar... Quanto tempo eu falei? Não, calma. Nem estou controlando. Eu digo que você já está chegando a coisas mais próximas agora, no momento atual. Então a gente encerra sempre fazendo um pouco o balanço, quer dizer, o PT está fazendo 40 anos, você já contou a sua participação desde o início até antes da faculdade. Falei muito? Não, então está ótimo. E... Mas aí eu queria que você falasse um pouco, como é que você vê hoje os desafios do PT, esse momento, esses retrocessos todos que você já mencionou? Eu via em 2013 e 2014, que eu voltei para a Câmara Federal, uma desunião muito grande no partido. Eu via deputados do PT trabalhando contra a Presidenta Dilma, junto com Eduardo Cunha. Isso para mim era ainda admissível. André Vargas, Pacareza e outros aliados mesmo. Isso eu vi, a bancada desunida, a bancada que tinha uma dificuldade muito grande de escolher um líder, porque ninguém queria ser líder naquele momento. Olha, para mim esses dois anos foram traumáticos em Brasília, porque não era aquela realidade que eu tinha conhecido. De unidade partidária, de luta conjunta e tudo mais. Ver e ouvir isso, companheiros conspirando contra a Presidenta. Ela não era uma pessoa fácil também. Mas isso não é motivo para companheiros que realmente passaram para o outro lado e nem estão conosco hoje. A atuação de Palocci, André Vargas, Pacareza e outros menos cotados lá, que eu via que não contribuíam com o governo. Como é que se diz? A atuação de Eduardo Cunha, aquela coisa horrorosa na Câmara Federal, tentando boicotar o nosso governo de todas as formas. Como continuaram, né? Então foi o resultado. Depois, na reeleição da Presidenta Dilma, foi o resultado. Mas também, eu penso muito, a atuação do partido também teve responsabilidade nisso. Eu via isso. Vi uma parte da bancada brigando, lutando, unida, e a outra trabalhando contra, boicotando, e unidos ao que havia de pior da Câmara Federal. Nem me arrisquei mais a disputar as eleições, porque as eleições ficaram tão caras, tão monetarizadas, exigindo tanto recurso, que eu falei, nem disputo mais. Nem disputo mais porque não vou conseguir me eleger. Sorocaba elegeu outros representantes do PSDB, de outros partidos, de setores religiosos. Eu recebi muito, muito, muitos, como é que se diz? Uma campanha contra, muito pesada dos setores religiosos, por ter apresentado a lei da homofobia, pelos temas que eu defendia. Essa questão da lei da homofobia foi usada, assim, de forma criminosa contra a gente lá. Porque seria a lei que iria destruir as famílias, que iria destruir, fechar as igrejas, acabar com a família tradicional brasileira, tudo isso na minha responsabilidade, claro. Tanto que o tribunal hoje reconheceu que estava absolutamente correta essa luta e essa forma. Daí, na eleição de 2016, eu fiquei com discussão do partido, disputa, então, são os nomes conhecidos nossos, disputa para vereadora. Eu disputei e me elegi como a mais votada hoje na Câmara de Vereadores de Sorocaba. Mais votada não da Câmara, mas do partido que elegeu dois vereadores. Nós chegamos a ter mais vereadores, quatro na bancada de vinte em Sorocaba, de vinte vereadores. Mas hoje nascemos dois. E eu me destaco necessariamente pela minha experiência de vereadora anterior, da eleição de deputada. Até brinco comigo a sair da palpite desde plantação de soja, lançamento de foguete duplo, porque eu trabalhei de uma forma tão diversificada nos temas que dou palpite em tudo mesmo. E agora o PT está discutindo lá em Sorocaba, tentando juntar os partidos, nem digo de esquerda, mas progressistas, para ver se a gente monta um candidato, elege um candidato. Nós estamos discutindo PSOL, PDT, PCdoB e PDT, se conseguimos lançar uma candidatura que unifique pelo menos esses setores progressistas. A cidade está politicamente detonada, porque nós caçamos o prefeito duas vezes. Foi esse cidadão que eu disputei com ele em 96 e ele conseguiu se eleger agora. Ele disputou todas as eleições desde 96 e se elegeu o prefeito e foi um desastre completo. Corrupção, foi caçado, eu fiz parte de duas CPIs que ajudaram a caçá-lo. Eu reconheço grande responsabilidade na caçação dele. CPI da merenda, Sorocaba foi um foco da máfia da merenda. Depois a área da comunicação, que foi a segunda CPI, falso voluntariado e desvio de recursos para a reeleição desse prefeito que nós caçamos. Então, Sorocaba, extremamente conturbado foi esse meu mandato com a cidade e o meu mandato. Mas estou lá me esforçando e me divertindo também. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.